E aí, pai, vai ficar de hackzinho aí, né? Tem que usar hack, né, Demi? Senão você sabe como funciona o sistema aí, né, velho? Ah, como é que funciona o sistema? Rapaziada, um vídeo rápido, tá? A atualização do TIC Menu já tá disponível pra todos, tá? Vou mostrar aqui meio por cima, tá, rapaziada? Que é muita função, senão vou ter que ficar meia hora Tá gravando pra vocês a lista da DM, tá? Estão aqui no canto direito, ó Já começa a aparecer todos a DM que tá perto de vocês, tá, rapaziada? Foi adicionado aqui na aba de jogador opções Se você rolar pra baixo aqui, ó Good mod, broquel, teleporte, não ser puxado E não ser carregado, tá, rapaziada? E também aqui colete Veja aqui embaixo, aqui, perto da minha vida Que eu tô sem colete Eu vou setar o colete em mim aqui, ó Já setei o colete, então Toda vez que eu tomo a dano, vai descontar do colete, ó Ó, descontou do colete, tá, rapaziada? O jogo meu tá sem som Que tá uma loucura nesse server aqui, tá? Eu vou me matar 100% aqui Que eu já quero mostrar pra vocês aqui o Good mod, tá? Ó lá Já acabou todo o colete Não é visual o colete, tá? Parece que tem uma DM ali perto de mim, ó Eu vou me matar 100% aqui Ó, me matei Toda vez que você apertar F4 já revive pelo minuto, tá? Então eu vou setar aqui o colete de novo Ó, já setei o colete, ó E vou ativar aqui o Good mod Vou subir lá esse mão de novo E vou soltar aqui, ó Vai ter vida infinita no personagem, tá? Eu vou desativar o SP de ADM aqui perto Quero mostrar pra vocês aqui a opção de arma Eu tô sem arma nenhuma Aqui vocês colocam a quantidade de munição que você quer spawnar Eu vou deixar a zero Eu quero mostrar uma função da hora aqui pra vocês Puxei a arma, ó Tô sem munição Aí agora eu vou vir aqui no menu, ó Eu arrasto aqui a quantidade de munição que eu quero Eu vou deixar 31 munição e vou spawnar, ó Ó lá, já consegue puxar a munição direto pelo menu E fazer dinheiro muito fácil vendendo munição no server, tá, rapaziada? Se você quer de facção e quer farmar muito fácil É só comprar o menu, link na descrição e já, tá, rapaziada? É, jogador aqui, ó Vamos deixar aqui visual Sempre dia, tá, rapaziada? Então os vídeos agora vai ficar sempre de dia Que agora no menu, né Consegue trocar o horário do servidor Se eu quiser deixar de noite Eu deixo de noite Se eu quiser deixar de dia Eu deixo de dia, tá, rapaziada? Vamos lá, rapaziada Função de veículo Agora você consegue spawnar qualquer veículo pelo menu, tá? Eu vou puxar aqui um Um Kuruma Puxei aqui um Kuruma, tá, rapaziada? Ó Kuruma já tá aqui comigo Não é visual E tá vendo essa placa aqui atrás, ó Se você pegar um carro pra rua E alterar a placa do veículo Com esse carro aqui Você já consegue fazer dinheiro no desmanche, tá? Eu quero mostrar uma outra função aqui pra vocês Que é o Puxar Mirado Toda a teca do menu Se você apertar com o botão direito, ó Você já consegue bindar uma teca, tá? Então você bindar a teca E aperta Enter Toda vez que eu mirar no carro e apertar o G Ó, o que vai acontecer? Ó, vou mirar no carro aqui Eu vou apertar o G, ó O carro vai vir até mim, tá, rapaziada? Então essa função pra você farmar Desmanche é muito boa, tá, rapaziada? Rapaziada, deixei o carro lá em cima no estacionamento, tá? Então tá vendo aqui, ó Tá selecionado o Kuruma Eu vou puxar ele, ó Ó o sistema de puxar agora Você não teleporta pro carro O carro vem direto pra você, tá, rapaziada? Qualquer carro aqui, ó Ó O carro vem direto pra você Você não teleporta no carro Os cara nem vê você teleportando também, tá? Então O menu tá 100% atualizado Toda semana vai ter atualização E pra você comprar o menu O link na descrição Lembrando que nós temos 10 suportes disponíveis lá no Discord Você tá fazendo a compra É muito fácil É só você acessar o Discord na descrição aí Fazer a compra Abrir o ticket Ó a DM aqui, ó Deixa eu ativar o ESP aqui de Ó A DM aqui, ó Pampum dela Ó E você comprando o menu, rapaziada? Nós temos 10 suportes disponíveis Pra você estar aprendendo a usar E tá injetando também, tá, rapaziada? Então eu vou encerrando Essa introdução do menu aqui Porque isso não vai ficar muito grande Aí, rapaziada Molotov, hein? Bora vingar aquela facção? Deixa eu puxar um carro aqui Coroma 2 brindado, hein? Esqueça Vou deixar de dia aqui Derrubei o avião, velho Já foi, já foi Aqui, já foi Vai, parceiro Mão pra cima Vai, vai, vai Mão pra cima, filho Hoje eu tô doido É fogo Fogo, fogo, fogo Fogo Fogo, filho É fogo, parceira O que tá acontecendo, meu doutor? O que tá acontecendo, meu doutor? O que tá acontecendo, hein? Pode ir me trabalhar nessa porra Cidade velha do caralho Eu já tenho fudido, filho Eu já tenho fudido, filho da puta Cadê o poderzinho Cadê? Cadê o poder? Toma! Ele tentando dar teleporte em mim Tem tarde eu te carregar Me carrega aí Vai, eu te deixo Vai Tomei ban Ai, rapaziada É fogo, filho É fogo É fogo É fogo, seu polícia É fogo Vai encostar na gré Sei lá, rapaziada Vamos ver qual vai ser a reação dos caras, hein? Fala assim aí Voltei agora Não vou nem cortar essa parte aqui, tá, rapaziada Vamos inteira mesmo Já errei até o caminho Hoje tava inventado o servidor quase mil pessoas, mano Nossa, vai dar muito bom pra farmar hoje Farmar não Gravar Rapaziada, vocês curtem vídeo de troll assim, mano Comenta aí E deixa o like também Se inscreva, tá, rapaziada Não se inscreva aí, tá Já estamos com 81 mil inscritos Daquele jeito Facção da Grécia Aqui em cima Deixa eu ativar o booster de buzina Eita, muito rápido Vamos por cima aqui, ó Cadê? Ah, é aqui, ó Ah, só tem dois caras aqui, mano O cara tá ouvindo o som Deixa eu pegar a sniper aqui, rapaziada Matar os caras de sniper, hein Mas, ó, tem uma DM ali, velho Tem que ser rápido Vou matar só um Matei um Nossa, tem um cara E um rapazinho no colo dele, velho Será que se eu der um tiro vários dois? Deixa eu desativar aqui o hack Ó, vou dar na nuca do cara aqui, ó Vamos ver se vai atravessar os dois caras Ó, será que vai derrubar os dois? Deixa eu vir um pouquinho mais pra cá, ó Aí, ó Vamos ver Nossa, os dois, rapaziada Você tá doido, filho? Agora eu tomo ban Deixa eu dar um teleporte Não, deixa eu pegar minha moto Agora eu tomo ban Ai, ai, ai Catar a nossa motoca aqui Trocar a roupa também Copiar a roupa dos caras aqui mesmo, ó Aí, ó Qualquer coisa eu falo Mano, tinha um hack aí O hack me deu poder Falou pra mim bater nos caras E os caras morreram Já era E os caras morreram